Seca Kama Japão planeja desenvolver aeronaves de ataque eletrônico capazes de anular os radares da Rússia e China. Segundo o Japão, o desenvolvimento de aeronaves deste tipo busca neutralizar a Rússia e a China, que estão aumentando suas capacidades no campo da guerra eletrônica. O governo japonês planeja desenvolver aviões de ataque eletrônico capazes de desativar os radares e sistemas de comunicação usados por seus inimigos, relata fontes do governo japonês. Para atingir este objetivo, serão instalados equipamentos de interferência eletrônica a bordo de aeronaves de transporte militar, Kawasaki C2, e aeronaves de patrulha marítima, Kawasaki P1. As forças de autodefesa do Japão planejam iniciar o desenvolvimento deste sistema no próximo ano fiscal. Espera-se que os modelos baseados no C2 sejam incorporados no ano fiscal de 2027, enquanto não há datas específicas para a incorporação dos modelos P1. Com a criação dessas aeronaves, Tóquio busca neutralizar a Rússia e a China, que estão aumentando suas capacidades no setor de guerra eletrônica. De acordo com a fonte, o sistema de controle do P1 utiliza fibras ópticas que não são afetadas por raios de interferência, otimizando sua capacidade de lançar ataques eletrônicos em comparação a outras aeronaves que usam sinais elétricos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, estão preocupados com o fato de que, essa nova tecnologia japonesa venha neutralizar os sistemas de defesa da Rússia como os novos S-500, e os já utilizados pela China, como os S-400. Putin ressalta que, depois da Segunda Guerra Mundial os japoneses forneceram muita das tecnologias já utilizadas pela antiga União Soviética para os Estados Unidos. Ele afirmou ainda que, esses sistemas para neutralizar radares já vêm sendo testado pela Rússia, muito antes dos japoneses anunciarem o seu projeto agora em 2019. A Rússia é a Rússia e a Rússia e a Rússia. A Rússia e a Rússia e a Rússia. A Rússia e Rússia e a Rússia e a Rússia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.